Música Se fosse pra falar de um grande amor Falaria de Jesus o meu Senhor Que aos poucos foi até o fim por mim Eita glória, povo santo, povo maravilhoso Que domingo lindo Jesus Esse domingo é o dia 9, 9 de julho de 2023 Bom dia pra você, a paz do Senhor Jesus Pedimos que você se inscreva aqui no canal Já entre dando seu like Compartilhe esta oração da manhã Bom dia de azul, você quer eu pra tu? Bom dia de azul, eu quero Bom dia, bom dia meu pastor Bom dia povo santo Que sábado abençoada Mas é maravilhoso, é gratificante Que Deus venha abençoar mais e mais A você que já está conosco Que vai assistir posteriormente Nesse momento você abriu a sua casa Pra nos acompanhar Para que Deus venha Deixar a poção nesse domingo É sim E nós estamos aqui radiante Com as maravilhas desse Deus Todo-Poderoso Que é na minha vida e na sua vida Um bom dia, um bom dia Bom dia amados Ontem sábado Na parte da tarde Vocês acompanharam pelo canal Igreja Pão da Vida Mossoró Nós realizamos um grande batismo com a igreja em Mossoró Só com a igreja de Mossoró E pessoas no mundo inteiro No Brasil inteiro Foram batizadas também Em suas casas Em seus locais Escolhidos para serem batizados E eu quero agradecer a Deus Que nós batizamos 84 irmãos ontem Bateu o recorde da última vez Que foi 76 pessoas batizadas Foi um momento de muita alegria Um momento de muita felicidade Muitas lágrimas Muitas emoções As pessoas sendo batizadas Posteriormente recebendo os seus certificados Os da sede vão receber no culto de hoje à noite E nós tivemos já ali Nas primeiras horas Uma grande movimentação dos irmãos na casa do pai Chegando, conversando, se confraternizando Se alegrando na presença de Deus O batismo foi uma festa Eu escutei de vários pastores Escutei de vários obreiros E vários irmãos e irmãs Dizendo, pastor Foi o melhor batismo da igreja Pão da Vida Todos dizem Foi o melhor batismo, pastor Um batismo mais animado Um batismo mais alegre O pastor Gabriel Batley Deu uma palavra maravilhosa Logo no início Nós transmitimos tudo O momento em que os irmãos desciam as águas Que eram batizados Um a um Naquele momento ali Nós tivemos a alegria De transmitir para o Brasil E para o mundo Esse batismo Momento de muita emoção Porque descer as águas Irmãos É momento de alegria Para a igreja É momento de felicidade E eu fiquei muito feliz Muito grato Porque me surpreendeu Eu sei que Deus Sempre nos surpreende Mas me surpreendeu Irmã Ari Que veio com a irmã Gloria Mãe da pastora Carla Da Espanha A missionária Luziano Desceu com seu filho David E outros pais Desceram com seus filhos Uma emoção muito forte O pai participando do batismo Juntamente com a sua filha Com seu filho Com a sua esposa Os pastores estavam ali Pastora Silvana Do Belo Horizonte Pastor Adson Do Jardins Pastor Magno Do Santo Antônio Foi um momento De muita alegria Um momento maravilhoso E eu louvo a Deus E agradeço a Deus Irmãos Eu estou com meu coração Jubiloso Eu saí de lá Maravilhado Nós vimos orando Por esse batismo Eu pedi à igreja Oração no culto do lar De ontem Pela manhã Eu pedi Que orassem A gente sabia Das pessoas Que estavam sendo Alcançadas Pelo poder de Deus Ali Pessoas que realmente Viviam Precisando Voltar para os pés De Jesus Alguns voltaram E foram batizados E reafirmaram Muitos jovens Batizados E eu fiquei muito feliz Eu quero agradecer O Senhor Jesus Por esse momento Muito especial Aleluia Por isso hoje Nós vamos falar De agradecimento Vamos falar de gratidão Vamos falar do que Deus Tem feito Em nossas vidas Eu quero agradecer A você que acompanhou A você que compartilhou A você que esteve Conosco nessa festa Que isso é uma festa Irmãos É uma festa Do céu Que Deus realizou Na igreja Pão da vida E nós louvamos A Deus E agradecemos Muito obrigado Senhor Posteriormente Tiramos várias fotos Muitas fotos Vocês vão acompanhar Depois a divulgação Muitos irmãos Registrando em seus celulares Estas fotos Esses momentos De muita alegria Obrigado Jesus Muito obrigado Senhor Nós vamos falar agora Sobre Agradecimento Porque a gratidão É algo que Deus ama Deus ama tanto Quando seus filhos São agradecidos Que Jesus Cristo Ao curar os dez leprosos Amor Voltou só um Para agradecer E ele perguntou Onde estão os outros nove Ele disse Cadê os outros Que também foram curados E não voltaram Para agradecer Aleluia E a gratidão Ela é uma gratidão Não somente Nos momentos De alegria De prazer De ganho Porque nós aprendemos Quando ganhamos E aprendemos Quando perdemos Quando Deus permite Passarmos por um momento difícil Neste momento difícil Está o aprendizado de Deus Veja o que o Espírito Santo Escreveu através de Paulo Em 1 Tessalonicenses 5,18 De graças em todas as circunstâncias Pois esta é a vontade de Deus Para vocês em Cristo Jesus Agradeça a Deus Em todas as circunstâncias Não importa o que é E aproveitando o momento Para a gente agradecer A todos que colaboraram Né pastor É A igreja se empenha E a todas as mulheres Os homens É muitas irmãs envolvidas Que ajudaram nesse momento É Que é um trabalho Mas é um trabalho Que dá muito trabalho Mas é um trabalho gratificante É A festa ficou linda E assim Os irmãos sabem Que você É um desempenho Preparar um batismo Para essa quantidade de pessoas Não é fácil Além do batismo Um lanche Para todo mundo comer depois Há uma preparação Né Nós Juntando Os que foram batizados Os seus familiares Que lá estavam Os obreiros Os irmãos da igreja Que vieram Para assistir Passava muito mais De 150 pessoas Então Organizando Tem mais Vinha Organizando para tudo isso Dá um trabalho Mas é um trabalho Que nós fazemos Com muito amor no coração E somos gratos E somos gratos por todos Olha o salmista No salmo 95 Nos versículos 2 e 3 O que é que ele diz Vamos à presença dele Com ações de graças Vamos aclamá-lo Com cânticos de louvor Pois o Senhor É o grande Deus Aleluia O grande rei acima De todos os deuses A palavra está dizendo Vamos à presença dele Com cânticos de graça Oferecendo a Deus A nossa gratidão O momento Que você está vivendo Independente Do que você está passando Tem o propósito De Deus aí A palavra de Deus Em Romanos 8 28 Diz Tudo coopera Para o bem Dos que amam a Deus Dos que são chamados Segundo o seu propósito Muitas vezes Você é chamado Para passar por um processo Doloroso Mas tem propósito Nessa dor Tem propósito Neste aperfeiçoamento Neste lapidar Neste moldar de Deus Tem propósito Salmo 50 Versículo 23 Quem me oferece Sua gratidão Como sacrifício Honra-me E eu mostrarei A salvação de Deus Ao que anda Nos meus caminhos Oh, aleluia Aleluia Segundo a Timóteo Capítulo 1 Versículo 3 Do graças a Deus A quem sirvo Com a consciência limpa Como servirão Os meus antepassados Ao lembrar-me Constantemente de você Noite e dia Em minhas orações Do graças Ele estava agradecendo Agradecendo a Deus Olha o que ele também escreve Em 1 Coríntios O apóstolo Paulo 1 Coríntios 1 4 Sempre dou graças A meu Deus Por vocês Por causa da graça Que dele Receberam em Cristo Jesus Aleluia Romanos Capítulo 1 Versículo 8 Antes de tudo Sou grato A meu Deus Mediante Jesus Cristo Por todos vocês Porque em todo o mundo Está sendo anunciado A fé Que vocês têm Está vendo aí A palavra de Deus Dizendo que nós devemos Dar graças a Deus Aleluia E a nossa graças a Deus Também é na confiança Quando você confia em Deus E agradece a Deus Mesmo nos momentos De ansiedade Nos momentos difíceis Devemos confiar Agradecer a Deus Glorificar o nome do Senhor Agradecer a Deus Que na sua bondade infinita Não nos desprezou Não nos deixou só Olha o que diz aqui O apóstolo Paulo Inspirado pelo Espírito Santo Em Filipenses 4,6 Não andem ansiosos Por coisa alguma Mas em tudo Pela oração e súplica E com ações de graça Apresente seus pedidos A Deus Ele está dizendo Não adianta você andar preocupado Apresente as suas preocupações A Deus Por quê? Porque ele resolve E a palavra de Deus Diz que a minha gratidão A sua gratidão A gratidão da pastora Jossa Neto Não pode ser agora E só daqui a um ano Não É uma coisa que deve ser permanente Efésios 5,20 Dando graças constantemente a Deus Constantemente Pai, todas as coisas Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Devemos dar graças Constantemente Aleluia De pessoas que só agradecem a Deus Em momentos muito especiais E não é assim Em todas as coisas Por que nós devemos agradecer sempre? Salmo 107, versículo 1 Dê graças ao Senhor Porque Ele é bom Porque Ele é bom E o Seu amor dura para sempre Dê graças ao Senhor Porque Ele é bom E o Seu amor dura para sempre Ele é eterno Ele é perfeito Ele é sem igual Nós vamos orar agora Agradecendo a Deus Agradecendo a Deus E orando pela sua vida Pela sua família Aleluia A nossa oração agora É para dizer para Deus Aquilo que o Senhor Precisa ouvir De cada um de nós Nós vamos orar Dizendo Soberano Deus Eterno e Poderoso Pai Pai querido Deus amado Nós agradecemos Paizinho Obrigada Agradecemos Pai Pelo Teu olhar misericordioso Pela Tua mão estendida Agradecemos Pai Porque o Senhor tem sido fonte Aleluia Fonte Deus De água viva Fonte Deus De maravilhas É Pai Deus nós agradecemos Porque sabemos Que em todos os momentos De nossas vidas Sim Podemos ver Senhor A Tua ação em nossas vidas Obrigada Podemos ver Pai O Teu olhar misericordioso Aleluia Quando o Senhor Olha para nós E nos direciona Na direção Senhor Da vitória Alcançando as Tuas misericórdias E vencendo em Teu nome Obrigado Paizinho Sim Obrigado pelo Teu olhar Tão misericordioso Obrigado pela Sua compreensão Meu Pai Sim Obrigado pelo batismo Que foi realizado ontem Muito obrigado Jesus Obrigado por todas aquelas vidas Que estavam ali Por todos que assistiram No Brasil e no mundo Deus eu sei Que a Tua igreja É Pai A Tua igreja Pão da vida à distância Vibrou de alegria Sorriu Festejou Se alegrou Na Tua presença E Pai Nós louvamos o Teu nome E agradecemos Porque o Senhor É maravilhoso E o Senhor Tem feito coisa grande Por isso Nós pedimos Em nome de Jesus Cristo Abençoa a Tua igreja Deus Continua abençoando Dando graça Senhor Salvando Senhor Teus filhos e filhas Que congregam conosco Escreva a nova história E assim seja Meu Pai Para todos sempre A união da Tua igreja Senhor O alcance da Tua misericórdia Que a cada dia Nos visita E nos perdoa Pelas nossas fraquezas Aleluia Abençoa Pai querido A cada um dos Teus filhos e filhas Abençoa Pai Concede Senhor Felicidade Abençoa nossos dizimistas Nossos ofertantes Abençoa Teus filhos e filhas Que mantém esta obra Pai Graças ao amor Que o Senhor colocou No coração deles e delas Senhor É que essas vidas São salvas É que essas vidas Se rendem aos Teus pés Vivem na Tua presença Para a glória do Teu nome Oh Pai Eu peço em nome de Jesus Em Teu nome Continua abençoando Pai Continua Pai Estendendo a Tua mão santa Sobre a vida dessa igreja Abençoa todos Que tem votos E propósitos com ela Todos meu Deus Que sabe que essa igreja É uma igreja Que nasceu em Teu coração Sim meu Pai E que estão junto conosco Pai Por saberem que aqui Te servem É Pai Senhor E servem com amor E podem ver os frutos Que o Senhor tem nos dado Em nome de Jesus Abençoa todos Paisinho Abençoa Em nome de Jesus Cristo Amém Amém Glória a Deus Muito bem igreja Deus abençoe a igreja Daqui a pouco Vamos estar na casa do Pai Sim Preparando o almoço Dos moradores de rua Vamos fazer uma live de lá É Senhor Jesus Fique na paz Inscreva-se aqui no canal Compartilhe Dê o seu like E hoje a noite Culto da família Na igreja Pão da vida Sede em todas as igrejas Pão da vida No Brasil e no mundo Fique na paz Deus abençoe poderosamente A sua vida Muito obrigado Por estar conosco Não se esqueça De se inscrever Em nome de Jesus E dá o seu like Beijo Obrigado Ó Deus abençoe É tempo de crescer É tempo de amar Espírito Santo